Fala rapaziada, beleza? Meu assunto hoje é o diabo. Não se preocupe, eu não vou fazer nenhum tipo de exorcismo e tampouco falar de religião. Muito pelo contrário, vamos abordar no top dessa semana algumas vezes que alguns atores interpretaram o chifrudão no cinema ou na televisão. Beelzebú, Demônio, Lúcifer, Tinhoso, Mephistófeles, Satã, Capeta, Cão, Caipiroto, Coisa Ruim, Demo, Satanás. Não importa como ele é chamado, ele está sempre presente em tudo quanto é religião e diferentes culturas pelo mundo. E claro, também está sempre presente na área do entretenimento. Vários e vários filmes já o retrataram não apenas como monstro. Muitas vezes ele foi até simpático e um galã. Meu, dentre vários diabos, retratado das mais diferentes formas, eu separei 5 interessantes para o nosso top dessa semana. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa quinta posição. Lucifer Morningstar é um diabo infeliz, entediado e cansado de governar o inferno. Lucifer abdica do trono e desembarca em Los Angeles com sua fiel escudeira, a demônio Mazequim. E lá passa a gerenciar uma boate, a Lux. Depois de um incidente, acaba se tornando o consultor civil da polícia de Los Angeles e ajudando a detetive Claude Decker a solucionar diferentes casos. No filme O Advogado do Diabo, o grandioso Al Pacini interpreta o diabo que usa o pseudônimo de John Milton, um grande advogado que possui a maior empresa de advocacia de Nova York. A trama começa quando ele chama um jovem advogado, Kevin Lomax, interpretado por Kenny Rives, para fazer parte do seu grupo. No desenrolar da história, será revelado que, na verdade, Kevin é o filho do demônio e que o mesmo lhe trouxeram com segundas intenções. No filme Fura de Titãs, o original lançado em 81, não temos exatamente o diabo. Mas para quem não conhece mitologia grega e vê esse cara de chifres de rabo, não tem jeito. O cara é o diabo. Seu nome, na verdade, é Calibus, o filho mimado de Teth, deusa dos mares. Calibus era o jovem escolhido para se casar com a princesa Andrômeda, filha da rainha Cassiopeia. Zeus confia a Calibus a proteção dos poços da lua. Mas ao invés disso, Calibus caça, aprisiona e mata tudo que vive por lá, incluindo os rebanhos sagrados e os cavalos alados de Zeus. Por punição, Zeus transforma Calibus em um monstro, forçando viver recluso em pântanos e brejos. E sua aparência com chifres, cauda e muitas vezes com um tridente na mão, não tem jeito. O cara se parece muito com o diabo. No filme A Lenda de 85, uma fábula sinistra de Ridley Scott, Tim Curry é um vilão com chifres sensacionais que ofusca até mesmo o nosso herói, Jack, interpretado por um jovem Tom Cruise. Determinado a trazer as trevas eternas para a terra onde ele espera governar, Lorde das Trevas é um demônio realmente desprezível, se tornou ainda mais aterrorizante pelo desempenho genial de Tim Curry. O diabo da nossa primeira posição é nada mais nada menos do que do filme Tenacious D, que é um filme muito louco, refleto de música e aparições especiais. O nosso primeiro lugar ficou com o diabo Beelzebos, um diabão de 10 metros de altura e interpretado pelo vocalista da banda Foo Fighters, Dave Grohl. Cara, Dave Grohl ficou muito engraçado e o som de Rock'n'Roll só podia levar nossa primeira posição. Para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o nosso Top 5 de certa forma macabra dessa semana. Quando eu tiver outra ideia louca, eu faço outro vídeo. Eu vou lhe curtir o som do meu amigo Raul Seixas e já volto. Falou, até mais. Um abraço. O Diabo é o Pai do Rock O Diabo é o Pai do Rock O diabo é o Pai do Rock